O Simple, o maior jogador de CSGO do momento, estava usando no Major de 2021, em Stockhome, uma faca Nômade, uma Nômade Blue Jam. E como resultado, todas as facas Nômade acabaram subindo muito de preço, principalmente durante o final do ano de 2021, o que muitos chamaram de o efeito Simple. O melhor jogador do mundo, vencedor de Major e MVP, basicamente tem uma influência gigantesca no cenário do CSGO. E o fato dele estar usando uma faca Nômade, acabou fazendo com que praticamente todas as skins dessa faca valorizassem demais. E agora em 2022, começaram a cair os preços dessas facas. E agora no Major de 2022, o Simple está usando facas diferentes. Parem, parem. O sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, que boa! K-Drop. Skin caro. Mais simples do que pensas. Ele tem uma Blue Jam no inventário dele, que é uma Estileto Confesso que não é uma faca tão bonita quanto a Nomad E o Simple também tá usando outra faca Que é uma Ursus Crimson Web Factory New Stash Track com o menor float do mundo E a Navi tem grandes chances de levar novamente esse Major Assim como o Simple ser MVP Então vamos analisar aqui já diretamente o preço das facas Estileto Já que o Simple tá usando essa daqui, provavelmente as outras Estiletos também devem estar subindo de preço Já que o que seria mais próximo assim de uma Blue Jam seria uma Blue Steel Uma faca mais acessível E olha só galera, aqui na Steam, olha como que o preço dessa faca tem subido demais Se a gente pega dezembro do ano passado, uma Estileto Blue Steel Testada em campo como essa, tava custando na Steam 600 reais E agora ela tá custando aproximadamente mil reais É muito provavelmente que as facas Estileto continuem subindo de preço Com esse boost que o Simple deu pra faca Toda essa visibilidade gerada aí pelo maior jogador de todos os tempos Se jogando com uma faca Faz com que muitos colecionadores de skins acabam querendo investir nessas facas também A Estileto já tá há 45 dias no inventário do Simple Então o mundo inteiro já sabe dessa faca E se a gente analisar também a Estileto Vanilla Que não tem skin, né, é apenas a faca Olha só como é que essa faca já tava subindo muito de preço Antes do Simple pegar ela pro inventário dele Mas observa só a subida gigantesca que começou a acontecer aqui no gráfico Depois do Simple começar a jogar com a Estileto Blue Jam dele E galera, o mesmo tá acontecendo com a Ursus O efeito Simple é real Apesar do Simple só ter recebido essa faca alguns dias antes do Major Já tinha muita gente que tava de olho no inventário do Simple E vamos dar uma olhada rápida aqui nos preços das Ursus Nipes Vamos ver se valorizou também Começando com uma Ursus Crimson Web Porém não está Shrek e também não Factor New Essa daqui é a Field Tested A gente tinha essa faca no dia 1 de janeiro custando 1168 reais E olha só, essa subidinha aqui no mercado logo depois que o Simple pegou Galera, a faca já subiu pra 1.700 reais, cara Temos uma valorização semelhante aqui também na Ursus Vanilla Cara, o efeito Simple é muito forte No comecinho do ano você conseguia uma faca dessa por 1.000 reais Agora os preços já estão variando entre 1.100, 1.000 reais também Pelo menos uns 10% de valorização Mas assim, esse é um caso específico, né Ursus Vanilla Se a gente for analisar na imagem geral assim, cara Todas as Ursus estão subindo pelo menos um pouquinho de preço Olhando o gráfico aqui do mercado chinês Esse aqui foi exatamente o dia que o Simple pegou a faca Olha como que o preço deu uma subida gigantesca Então se eu tivesse que apostar pro futuro, cara Provavelmente essas facas vão subir muito de preço Se você tem uma Ursus, vale a pena você segurar até o fim do Major Porque é fato que se o Simple for campeão novamente Ele vai ser um ídolo gigantesco do cenário do CS Com certeza vão considerar ele o player O player mais aclamado do mundo E realmente ele tem uma força no mercado de skins Que eu achei que ele não tinha, galera Mas realmente o cara é o homem E aí, você acredita ou não nesse efeito Simple? Deixa aí embaixo nos comentários o que você acha a respeito disso Será que um pra player sozinho consegue ter tanta autoridade assim Na cena do Counter-Strike E tanta influência, né Pra praticamente manipular o mercado de skins sozinho Eu sou o Luguin E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Não esquece de deixar um like Um abraço pra você Falou!